Galera, Velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo junto com o Novote, oi Novote Oi pessoal, tudo bem? E novamente no jogo Obelife, a nossa cidade de massa de modelar No episódio passado, encontramos uma caverna de gelo secreta E Novote, vimos que lá no meio dela tinha um X, né? Ah, eu lembro Velhote, a gente precisava do detector de metais, né? Isso aí, então vamos levar um detector de metais para poder tirar aquele tesouro enterrado no gelo E também levar aquele que a gente descongelou, quer dizer, a gente quebrou o gelo e encontramos um pinguim voador, né? Isso E a pergunta que não quer calar, pinguins voam ou não, Novote? Velhote, eu acho que pinguins nadam, não voam Por que tinha um pinguim voador do nada ali? Eu não entendi Também não sei Então bora lá, tu sabe onde é que tem um lugar que a gente consiga o detector de metais mais próximo daqui? Velhote, deixa eu ver aqui Descendo essas escadas, quer dizer, sem elevador Certo Eu acho que tem uma casa daquelas de tesouro, sabe? Ah, é verdade, eu lembro, é mesmo, Novote Nossa, eu nem lembrava disso, Novote Tem uma memória muito boa Vamos aproveitar e levar esse helicóptero porque até o elevador subir e descer de novo vai demorar, né? Ah, é verdade Mas como é que a gente vai trazer? Pelo elevador? É, o elevador já está lá embaixo, então a gente só usa ele para subir Vamos lá A nevasca está muito forte, né? Cuidado para o helicóptero não cair Eu não estou enxergando nada, mas espera aí Já estou vendo ali uns pinheiros Umas árvores de natal Isso aqui é árvore de natal, né? Não, pinheiros É, é pinheiro mesmo Árvore de natal é tipo natural, né? Ali! É aqui, né? Aê! E velhote, a gente leva dois ou só um? E aí agora, bora levar dois? Porque caso alguém perca, tem um reserva, né? Porque a gente é muito atrapalhado no bot E é capaz de perdermos pelo menos um ou os dois Vamos lá, eita Eu lembro que o preço é cinco moedas, né? Para o detector de metais Só que eu não sei se eu tenho É Novote, se eu não tiver Bem baratinho Tu compra para mim, tá? Velhote, uma coisa estranha aqui O quê? Será que os alienígenas têm a ver com isso? O quê? O jipe não fica coberto de neve Eita, isso é muito estranho Por que será que não tem neve no jipe? Eu também não sei Novote É um jipe alienígena Deixa eu sair daqui Eu não quero ter contato com alienígena agora não Quem sabe na próxima atualização Mas agora temos que resolver o mistério Da caverna de gelo secreta E? Onde é que compra mesmo? Eu acho que é aqui, ó Ah, é aqui Boa Deixa eu comprar Ah, eu tenho dinheiro Tenho cinquenta e duas moedas Comprei Vou levar o meu E simbora Procurar os tesouros Lá da caverna de gelo Vamos fazer assim, ó A gente pega O primeiro Que está lá no meio da caverna E aproveitando Traz também logo a ferramenta Para quebrar aquele bloco de gelo Que vai voltar, né? Porque a gente não entregou no museu Ah, é verdade Tem que voltar lá Para o início da caverna Para quebrar aquele gelo, né? Aham Que a gente deixou para depois Então tá bom, né? Para fazer um segundo episódio Da nossa super caverna de gelo E agora Bora subir no elevador Se bora o elevador É muito veloz Só que não, né? No vote Daqui para amanhã A gente chega lá Vamos lá Velocidade de céu Pulando, ó Pulando Para no vote Mas agora Depois que a gente conseguir Os dois tesouros Como que a gente vai fazer Para levar para o museu? A gente volta para cá Pega um carro E leva o jeep Pode ser o jeep É verdade É isso aí Porque eu estava pensando No helicóptero Só que tem como ir mesmo Com esse elevador Eu tinha esquecido Eu sempre esqueço Desse elevador Que ele é muito bom, né? Próprio para isso Eu acho, né não? É, e velho Eu acho que tu lembra Que quando a gente foi Levar a tocha Para descongelar o gelo Deu muito trabalho Para levar de helicóptero Verdade Porque não tinha Nenhum acesso Para essa caverna Ainda bem que criaram Esse elevador E as escadas também Que ajudam Para ir para aquela outra parte Então, ó Beleza Tá tudo tranquilo Vamos procurar Tesouros raros O que será que tem lá no vote? É que o primeiro tesouro É um pinguim voador Eita, não faço ideia Sei lá Uma roupa congelada Ou um pinguim nadador Não Pinguim nadador é normal Um pinguim terrestre Ah, também Pinguim anda Pinguim nada Só negócio de pinguim voa E pinguim faz o que mais? Soltar fogo Um pinguim Soltar fogo? Um pinguim de fogo no vote Pode ser Será? Isso, eu acho Então bora Chegando Ah, outra coisa no vote Para a gente entrar Tem que passar por aquele escorregador de gelo Que a gente se atrapalha todo Então não solta Esse detector de metais Por nada, tá? Ah, bom Eita, eu vou tentar, né? Ó, o bloco de gelo voltou Então Tá congelado Vamos pegar logo A ferramenta Para quebrar esse bloco logo Olá, velhote Eita Ai, ai, ai Vai começar de novo Vou nesse aqui Deixa eu pegar aqui Com uma mão eu seguro o detector de metal E com a outra Eu empurro o trenó Que vai descer agora Peraí Espera Ah, no vote Socorro Eu tô indo aqui atrás Uhul Tá dando certo aqui Eita, no vote Eu soltei o detector de metal Socorro Mas ele desceu junto? Tá descendo ali Tá uma corrida O trenó na frente O detector de metal em segundo lugar Caiu em terceiro Vixe Ah, então pelo menos isso Ai Socorro, cadê? Chegou? Ah, tá ali, tá ali Você não caiu não Eu tô aqui no trenó No vote, eu cheguei em último lugar Eu me atrapalhei Ali Pelo menos ele tá ali Ufa Aê Tô chegando Cadê o no vote? Vamos esperar o no vote chegando Ele vem pelo meio, né? Não Pela direita Ah, pela direita Então deixa eu te esperar bem aqui No vote vai cair nesse lugar Lá vem, lá vem, lá vem Lá vem Eita, no vote Certinho E bora aproveitar aqui Pedir o like pro pessoal Vou contar até 3 E você deixa o like aí Vamos lá, no vote 1 1 2 2 3 Obrigado pelo seu like Também não esqueça de se inscrever aqui no canal Clicando no botão inscreva-se E o no vote tem um canal chamado Joga no vote Passa lá e se inscreve que tem muitos vídeos legais E eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês Vocês já montaram a árvore de natal aí na casa de vocês? Se sim, comenta Eu já montei Se não, comenta Não montei A gente já montou, galera Inclusive Tá lá no canal Família Velhote Assiste lá Que foi bem legal E a gente montou uma árvore muito bonita, né No vote Foi mesmo Então bora Então, no vote Vai lá Já que temos dois detectores de metais Pode usar aí E Escava o tesouro Lá vai O no vote Tá detectando o gelo Oi Será que aqui é um Tem um presente congelado? Eu não sei Vamos descobrir agora É, ó Tá escavando Escavou o gelo Marca o tesouro O baú Cadê, cadê, cadê? Que isso? Hã? O que é isso, velhote? No vote Eu sei o que é O que é? Uma pena? Não É um chifre de mamute, eu acho Será? Ah, é verdade Um chifre de mamute congelado Eita É isso, no vote É muito raro Porque mamutes não existem É um animal pré-histórico Então a gente conseguiu Quer dizer, não existem mais, né? É, não existe mais É um animal super pré-histórico Então Aqui Segura essa aqui Não é dente de mamute Não é chifre de mamute Tem um nome, né? Como é que é? É chifre? Eu acho que é dente, né? Dente, né? É chifre ou dente, galera? Alguém sabe? Eu não sei Mas Conseguimos, então Detector de metal Não precisamos mais Agora, no vote Segura Esse dente de mamute E não solta por nada, tá? Tá bom Tu tem que pegar a ferramenta agora, né? É, vou buscar a ferramenta Pra gente poder Desbloquear Aquele outro Pinguim voador Que tá lá no gelo Rapidão Eita O pior que ainda tem A segunda parte do escorregador Ai, ai, ai É verdade Tomara que não dê nada errado, né? Não pode dar nada errado A ferramenta pode ser qualquer uma Ou será que é só essa, no vote? Velhote Eu peguei uma picareta Não foi da outra vez? Tu pegou aquela Pega aquela que tá quebrada lá Ou então aquela não funciona Não, porque a gente Eu peguei essa e quebrou Então vou levar Que a gente tem certeza que funciona, né? É Então pega Já pensou, no vote Que todas essas ferramentas Só essa que funciona Porque tem uma igualzinha E se a gente pegasse o outro e testasse Não daria certo? Ah, pode ser Porque tu me ajudou, não foi? Então eu acho que deu certo Porque tu levou essa aí Então bora, no vote Bora Que agora temos A próxima missão Pra pegar o pinguim voador E lá vai eu Opa Não deu certo Aqui, socorro Aqui Lá foi eu Primeiro Tu foi primeiro Eu quero ir Eu tô aqui Vai, no vote Desce aí Vai descendo Olá Em primeiro lugar A ferramenta de quebra-gelo Em segundo lugar eu Em terceiro lugar No vote com dente de mamute Tô muito veloz Vou te passar Socorro O dente de mamute tá aqui Olá A ferramenta voou No vote tá em primeiro lugar Mas eu vou passar dela Espero que ela não fique presa Assim Tem uma parte lá em cima, né? É, espero que não Acho que ela vai escorregar Já foi lá na frente Pegou nitro Cadê? Eita Não era pra ter soltado não Que eu tô segurando aqui o dente Solta o dente de mamute Pra ver como é que ele vai Vai Ele vai cair no último Soltei Soltou Eita Ó o dente de mamute Nossa Cadê a ferramenta? Tá ali, tô vendo, tô vendo O dente de mamute tá aqui perto de mim No vote passou Eita Tá vai a loucura aqui Mas eles vão chegar em apenas um lugar Que é aquele lá Não tem como em outro lugar, né? Aham Lá vai eu Vamos, agora é o final Eu Aqui, a ferramenta tá aqui Tranquila Cadê o dente? Ah, tá vindo Cadê o dente? Ah, ufa Veio Ainda bem que o dente de mamute tá aqui Deixa eu pegar a ferramenta Ufa Então tudo certo Primeira etapa concluída com sucesso Agora vamos lá pra segunda etapa Pra quebrar o bloco de gelo Vamos, no vote Eita, tô tão cansado Tem que subir todos esses degraus No vote nem cansou Só escorregou Não precisou nem andar Eu tô aqui disposto Pra descobrir esse mistério O que será que a gente vai ganhar? Porque sempre quando a gente entrega Toda coleção de artefatos no museu A gente ganha alguma coisa, né? Eu acho que é uma roupa de mamute Porque aqui tem um dente de mamute Ou então será uma roupa de pinguim Ah, deve ser então É pinguim Eu acho que é mais fácil ser pinguim Isso mesmo Porque tem muitos pinguins nessa caverna Além do mais que esse tesouro é um pinguim voador Será que é uma roupa de pinguim que pode voar? É, pode ser Ou então nadar, velhote Será? Ah não Eu quero logo Vamos descobrir Bora logo Que eu tô subindo aqui na velocidade máxima Pra chegar no topo dessa super caverna Aí, chegamos Chegando aí Tá tudo certo com o dente de mamute? Tudo certo Ok Então bora, bora, bora Aqui Opa Eita Quase que eu caí Foi Quase que eu caí Eita, velhote Cuidado Agora bora Vamos lá Quebrar o gelo Uhul Tantararã Tantararã Aqui, ó Só quebrar Pode quebrar Quebra, quebra, quebra Quebrou Aê Prontinho Artefatos concluídos E agora vamos levar pro museu Será que só são dois Ou tem mais um escondido? Velhote, não sei Vamos descobrir lá no museu Porque tem um local A gente consegue ver Quantos são, né? É E se tiver mais um no voto A gente não tem nem ideia onde esteja Mas espero que não precise de mais Bora Vai ter que procurar Velhote, eu achei dois assim Um número muito estranho Porque geralmente são três, né? Olha no voto Tá vendo ali Na ilha Tá vendo aquela estátua de pedra Lá com o chapéu de Papai Noel? Ah, tô vendo mesmo Ali na selva, né? Uhum Bora ver depois Será que tem alguma coisa secreta lá? Ah, eu quero ver Depois vamos lá Eu acho que tem algum segredo Então bora A gente vai depois que a gente conseguir Entregar esses artefatos Bora na selva Ver o que que é aquilo ali Deve ter algum segredo Tô achando, hein? E velhote A gente pega aquele carro ali Com a carroceria maior Não tem ali, ó Tá Tem, tem Bora lá Porque se a gente pegar Aquele jipe alienígena Que não foi Atingido pela neve Sei lá Vai que os alienígenas Conseguem pegar nosso tesouro Eu não Não vou nele, não É, eles podem ter colocado Alguma coisa pra rastrear ali, né? É verdade Já aqui, ó Nessa cidade massa de modelar Tudo é possível Então bora, no voto Bora Só espero que esse Esse artefato aqui Não descongele, né? Não derreta Porque ele é feito de gelo Meu Ainda bem que tá tudo nevado, né? Não deve ter uma parte, ó E tá de noite Não tem sol Não tem nada Tá tranquilo Bora aqui Olha o helicóptero ali Ainda tá ali Era pra gente ter pegado Sabe o que? Aquele helicóptero grande Mas ok, né? Bora levar aqui mesmo Deixa eu colocar aqui Que é mais seguro Que tem até essas proteções, ó Ainda bem Prontinho Pode entrar no voto Velhote Com cuidado, por favor Só vai me dizendo o caminho Por aqui Onde é o Onde é que é o museu? Vai ainda Depois quando tiver pra esquerda Tu dobra, tá? Tá Pra esquerda, ok Quando tiver um caminho de terra Assim pra esquerda Tem um caminho de terra aqui É esse? Então vai, pra esquerda Tá Eu nunca decoro Já falei várias vezes Isso Eu nunca decoro esse mapa Mas Deixa eu me localizar primeiro Aqui é É pra direita agora Pra direita, ok Ah tá, lembrei A gente tá aqui Descendo a montanha gelada Beleza Isso Agora Vamos para A esquerda? Não, direto Vai direto Ah, já não me localizei É pra cá mesmo Galera Eu sou ruim Seguindo No voto É o GPS humano Ai, ai, ai Essa parte de água aqui Já me dá medo Porque qualquer deslize Pode ser que o artefato Caia no mar E já era, no voto É, tem isso, velhote Cuidado Eu não posso dirigir Com muita velocidade Ai, ai, ai Muita calma A ponte verde Tá perto, né? Isso É, passa pra ponte verde E dobra pra esquerda Então bora pra esquerda Ok Ponte verde Não, pra direita Pra direita Pra direita ou pra esquerda? Pra direita Tá Pra direita Ok Ó, tem balões Vai indo Ah, já me localizei Ok, é só descer agora E Vai indo O museu é do outro lado da ponte Daquela ponte gigante que sobe, né? É, isso mesmo Olha como tá bonito Não, não ponte gigante que sobe não A gente nem vai passar por ela não, velhote Ah, não vai não? Não, atravessa essa ponte Ah, é mesmo É verdade Ah, tá tão bonito aqui Tá pra direita ali, ó Ah, tá Já me localizei Ok Uhul Árvore de Natal Bora lá Volta, velhote Pro outro lado É verdade, nobote É porque é tanta neve que eu não tô me localizando Eu coloco a cana de esculpa na neve, não tá me dando nada Pronto, chegamos Finalmente, vamos ver O que que é a nossa recompensa Espero que não falte mais nenhum tesouro, tá? Tem que ser um primeiro e depois o outro, né? É Eu não tô conseguindo tirar aqui o dente de mamute A gente pega um de cada vez, velhote Porque senão pode dar erro, né? Vou deixar assim Pronto, vamos lá Eita, será que vai sumir? Deixa aí então, vai na porta Eu deixo bem aqui, a gente vai com esse junto Vamos lá Olha Quantos são? Quatro, nobote São quatro São quatro? Não acredito, velhote Eu não acredito que são quatro artefatos Onde será que tem ele? Os outros que eu não vi Eita Eu também não vi nada Eu penso que eram só dois Tá aqui Eita São os dois artefatos E agora, onde será que estão Esses Outros artefatos? Que difícil, galera Velhote, é a saga congelada A saga congelada Pessoal, se vocês puderem nos ajudar Comenta aí onde estão Os outros artefatos Porque eu não tive ideia Depois a gente vai ter que explorar Agora vamos aproveitar E ir na selva, nobote Pra ver o que é aquele chapéu De Papai Noel Naquela estátua gigante Sabe? Será que tem algum segredo? Deve ter Bora Com certeza Precisamos de um avião Um helicóptero Onde tem helicóptero aqui perto? Ali, né? Ah, na delegacia É, vamos pegar O helicóptero de polícia Lá do nosso amigo Quer dizer, do nosso ex-chefe O detetive Que demitiu a gente Porque éramos atrapalhados Mas, agora é só Uma coisa emprestada Pra gente ver o negócio ali Achei que ele vai Que? Borboletas rosas aqui, ó Misteriosamente Apareceram aqui, ó Aí lá vai Não vai te falar São alienígenas É porque é estranho Um monte aqui juntas É verdade, nobote E é uma cor Tipo daquela gosma rosa Dos alienígenas que teve Sabe? É, pode ser Muito suspeito isso Aqui a gente precisa Ficar atento aos detalhes Porque qualquer coisa Pode significar alguma coisa Ou também pode ser Que não signifique nada, né? E velhote já dizia assim Outro artefato Achei Mas não É aquele doce Ah, tá Nosso doce Pra gente entregar Mas a gente já concluiu Essa missão, né? Do ano passado Olha como tá bonita A delegacia Tá mesmo Tô enfeitada De Natal e tudo mais Então, bora lá Eita, onde será Que estão os dois últimos artefatos? Espero que a gente consiga Encontrar no próximo vídeo, hein? Velhote não tem outro lugar Pra ir naquela caverna Ela já não foi Em todos os lugares Lá? É A gente tem que ver Se tem algum x escondido Olha como o parque tá bonito Eita, é verdade Tá tudo muito bonito aqui Pode ser também No vorte Já sei Na quadra de rock E congelada Será? Sabe o que eu pensei? Será que a gente vai ter que pescar Os prós? Ah, deve ser Porque tá tudo nevando Vai tá tudo congelado Será que tem que pescar o artefato? Ah, pode ser também Que não seja só lá, né? É É Eu acho que tem que pescar Eita, pessoal Pescar num lago congelado Isso me lembra Saga aquática Quem lembra? Quem é dessa época? Comenta assim Eu sou da época da saga aquática Eu acho que a gente vai ter que voltar Com a saga aquática Porque eu tenho quase certeza Que o próximo artefato Tá debaixo d'água A saga aquática congelada, né? A parte 2 É Então Cadê aquela estátua? Olha, tá aqui a estátua Tá aqui, tá aqui, tá aqui Bora ver Isso tem um segredo O que será isso? Cadê? Velhote O próximo artefato pode estar aí também, né? Pode estar em qualquer lugar Verdade Vamos pousar aqui Nesse chapéu de Papai Noel Ah! Eita! Explodiu tudo Volta, volta Eita, eu caí na... Aqui, socorro Cai na água Não, voltei Voltei, ufa Peguei, Novote Aqui Nossa Na verdade É um boneco De massa gigante, né? Olha a cabeça dele E tá com o chapéu de Papai Noel Será que esse chapéu é de pedra? Tá do material mesmo, chapéu Eu acho que é de pedra Mas, ó A gente tem que usar As nossas roupas antigas, né? Do Papai Noel Que a gente ganhou No outro episódio Então, quem sabe No próximo episódio Pra procurar artefatos Na caverna de gelo A gente esteja com outra roupa De Papai Noel, né Novote? Isso aí Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça do like Se inscreva no canal Ativa o sininho Tchau, Robote Tchau Olha aqui Todo mundo no meio da selva E agora tá sol Tchau 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 Tchau